Olá pessoal, aqui é o Major Vitor Hugo da Reserva do Exército. Estou aqui, nessa manhã, conversando aqui com Ailton Mazzucchi, com o amigo Kida, em Valparaíso de Goiás. Estou reafirmando todas aquelas dificuldades que a gente já vê para o empreendedorismo no Brasil. O Ailton é um empreendedor na área de imóveis, em Valparaíso. E toda a burocracia, todos os impostos, tudo aquilo que a gente pretende combater, afeta o negócio aqui, que no fundo cria emprego, desenvolve a região, apoia aqui as pessoas que querem um trabalho. E a gente vê aqui as dificuldades que ele tem para se manter, sendo um empreendedor na área. Ao mesmo tempo, ele é um atirador, caçador e colecionador, registrado no Exército. E, de novo, as burocracias causadas por esse Estatuto de Desarmamento, que tem que ser rapidamente revogado, dificultam as atividades dos atiradores. Então, é extremamente difícil comprar um armamento, obter o porte. Ele mesmo estava me relatando aqui um assalto que ele sofreu há pouco tempo aqui, na região de Valparaíso, que é também, em torno de Brasília, uma região muito perigosa. E com o Estatuto de Desarmamento, que permite o bandido ter arma. E o cidadão de bem que paga os seus impostos, que não tem nenhum tipo de condenação criminal, fica impedido de ter uma arma e muito menos de ter o porte. Então, a gente vai continuar aqui percorrendo Valparaíso. Foi uma satisfação aqui conversar contigo, Ailton e Kider. E a gente prossegue aí no próximo vídeo daqui a pouco. Grande abraço!